Olá, muito bom dia pra você aqui no meu canal, é esse é o Thiago Reis, mano, e hoje eu estou um pouco atrasado, né, meu? Porque eu ainda estou aqui em Cambé, galera, porque deu um pequeno barulhinho que você está fazendo aqui na minha roda dianteira, ó Toc, toc, e eu estou com medo de ser alguma coisa, então eu vou passar aqui no Vavá, mano, pra ele dar uma olhada pra mim rapidinho E já já, mano, eu vou mostrar pra vocês as novas rodas da minha Audi A3, mano, que quem não viu ainda ou assistiu Eu acabei trolando o meu irmão, colocando as minhas rodas verdes, galera, no carro dele, tá ligado? E assim, ele ficou muito bravo, ficou muito puto, porém ficou muito legal em ambos os carros, tá ligado? Então eu quero mostrar pra vocês hoje, definitivamente, as novas rodas que eu coloquei aqui na minha Audi, beleza? Vamos ver o que o Vavá quer rapidinho que é, se não é alguma coisa Depois a gente parte pra Londrina, né, mano, trabalhar, porque eu já estou atrasado Vavá, o B.O.zinho só foi só um apertinho então na roda? Só um apertinho só Ei, cacete, esse meu mecânico que eu vou falar pra vocês, viu? Bom, menos mal, galera, eu não posso mostrar pra vocês a roda agora, né, mano, que já já vocês vão ver Bom, menos mal, foi só um aperto na roda, graças a Deus, o bolso chegou até a dar uma aliviada, agora chegou até a respirar, mano Vou correndo agora pra Londrina, estacionar o carro lá bonitinho Se der tempo eu lavo pra mostrar pra vocês, senão nós vamos ter que mostrar sujo do jeito que tá aqui mesmo, beleza? Então bora pra Londrina Bom, é isso mesmo, rapazes, como vocês podem perceber Infelizmente, em Londrina está acontecendo o que acontece de prática, né, mano? Que é, deixa eu ver Mas eu aproveitei e fui ali em cima e dá uma olhadinha aqui, ó Ó, ó Finalmente, mano, comprei meu celular, tá? Vai fazer uns 15 dias que levaram o meu celular embora, não sei se eu perdi, o que a gente acha que aconteceu Mas enfim, eu acabei de comprar meu celular Um dos celulares que na época, quando lançou, eu queria muito, beleza? Ele já tem, se eu não me engano, mais duas atualizações aí, mas o outro custa 4 mil reais Então assim, eu acho que é muito dinheiro pra um celular, tá ligado? Então eu comprei um mais ou menos aqui, um bagulho filé E se alguém quiser aí, comenta aí se vocês querem ver o meu celular novo, beleza? Daí a gente se programa aqui e monta um vídeo legal e um bagulho top que eu vai fazer Bom, vamos parar de enrolação, ele também não deu pra eu levar o carro pra lavar, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês o carro agora com as rodas novas Que... Você lembra que ele tava feio? Não sei se você chegou feio, mas pega, ó Dá só uma olhadinha Se vocês repararem nos vídeos O carro, as rodas, tava sem as tampinhas, tá ligado? Sabe aquelas tampinhas? Nossa, mas tem buraco aqui em Londrina, hein? Ave Maria, rapaz! Puta que baril! Tinha, tava sem as tampinhas das rodas, tá ligado? Então o que que eu fiz? Eu passei até agora ali no camarada meu ali no top rodas E... Eu com... A câmera rodou, mano Ai, caralho A câmera rodou aqui sozinho, mano Para aqui rapidinho Eu comprei as tampinhas, tá ligado? Do símbolo da Audi, que as rodas da Audi certinha Então vamos montar ali pra vocês, mostrar pra vocês rapidinho Aí a gente... E aí nós vamos ver, mano Como que ficou o meu carro com essas rodas novas, tá bom? Vamos instalar as tampinhas aqui E eu já mostro o carro pra vocês Bom, rapaziada Parou de chover, né, mano? Ainda tá aqui, ó Como vocês podem ver, ó Bem molhada ainda Mas enfim, tá aqui, ó As tampinhas que eu comprei, mano Que eu falei pra vocês, ó Então... Tinha... Né, eu comprei só três Porque só tinha uma E dá uma olhada como que fica com a tampinha e sem a tampinha Aqui seria montado com a tampinha, tá vendo? É que tá suja a roda, né, velho? Choveu e não deu pra lavar E aqui, mano, sem a tampinha Então olha só como que fica Muito feio, mano Então vamos colocar aqui, mano E em seguida Eu apresento a vocês As rodas novas aqui Da Audi A3 E aí E aí Going so fast tonight Have you ever stopped beside the road To smell the roads of life Take a breath now Don't hold it in too long Cause you might end up missing out On that short little song She's saying, ooh You've got one life to live She's singing, ooh You've got one life to live Don't let it go You've got one life to live She's singing, ooh You've got one life to live Don't let it go You've got one life to live Don't let it go You've got one life to live Don't let it go Can you let go? Let go of it all tonight Or will you decide to push on through And ignore the words inside Take a breath now Don't hold it in too long Cause you'll find you're missing out On that short little song She's saying, ooh You've got one life to live She's singing, ooh You've got one life to live Don't let it go You've got one life to live Mano, comenta aqui abaixo O que vocês acharam? Deixa a nota aí Ou comenta com o que vocês quiserem Que roda vocês acham mais legal Ficar com essa roda aqui Ou com a minha outra roda lá Beleza? Comenta aí embaixo Lembrando que essa aqui É as rodas É... Não é da Audi não Tá ligado? Mas... Vamos por aqui Rodas da Audi Ou as rodas da BMW Da X6 Se eu não me engano Que tá no meu carro Beleza? Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo aqui Não esquece, beleza? De me seguir Nas redes sociais Beleza? O meu Facebook, mano Tá tão abandonado Que ninguém nem dá muita atenção Pro meu Facebook, mano Mas eu posto muita coisa lá Tem muita coisa legal lá Beleza? Tem a página da loja, tá bom? Que é da Tech Parts Onde vocês vêem os capacetes As coisas novas que chegam Os acessórios que a gente coloca Nas motos dos moleques Então, beleza? Tá tudo aqui na descrição Os primeiros links Tem o vídeo Eu trolando ele aqui, ó Colocando as rodas verdes Do carro dele Ficou bem legal É o primeiro link Que tá aí na descrição Ou no final do vídeo Já aparece pra você clicar, beleza? Se me segue lá no Instagram Que é Arroba Te Reis Muito obrigado E, mano Vamos acelerar a áudio agora Que, mano Tá top pra dar um rolê Fui Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau